Gente, essa é a nossa embalagem Stand-Up Push metalizada com visor transparente. Olha que incrível essa embalagem. O sistema Stand-Up Push, além de ser muito bonito, é a melhor embalagem que você vai encontrar no mercado pra apresentar o seu produto ao mundo. Ela é totalmente flexível, possui esse zíper, na parte de cima consegue selar o seu produto e se você tiver uma seladora a vácuo, você também consegue selar a parte acima do zíper. E aí fica em pé em prateleiras e expositores. E sendo metalizada com visor transparente, além de proteger seu produto de umidade e luz visível, ela também expõe ele para seus clientes. Essa embalagem é produzida aqui no Brasil mesmo, então você vai contar com uma embalagem de excelente procedência, matéria-prima de primeira qualidade e, claro, total suporte antes e após a sua compra. Essa embalagem é super resistente, o material é incrível. Cada folhinha da embalagem possui três camadas internas. Ela vai proteger o seu produto de possíveis danos que o ambiente possa causar a ele. E se você quiser incrementar ainda mais a identidade visual de sua marca, a gente também trabalha com personalizações. Deixe uma mensagem aí no chat. E aí